Oi, Rude, muito bom dia. Bom dia a todos nossos ouvintes e telespectadores aí da TVC. Eu já estou aqui com o Dogair Garoto Propaganda, que vem trazer coisa boa aqui pra gente. Bom dia, Dogair. Bom dia, Mari. Bom dia, Rude e a todos que nos assistem. É sempre um prazer muito grande estar aqui na TVC agora. E com certeza, né, pra falar de coisa boa. Isso mesmo. E falou de coisa boa, já tenho curiosidade, hein, Dogair. Já solta aí, porque a gente tem que passar pra frente. Mari, estamos com planos incríveis de consórcio. Portanto, se você quer sair de moto zero quilômetro e não está disposto a pagar juros ou esperar pela aprovação do banco, venha para o consórcio que mais contempla no Brasil. Com parcelas, a partir de R$ 136,88 por mês, você vai conquistar a tão sonhada Honda Zero Kilômetro. Olha só que demais, gente. Esse valor dessa parcela com certeza cabe no bolso, não é mesmo? Cabe no bolso aí de muita gente. Mas, Dogair, explica pra gente mais sobre como que funciona a contemplação. Ótima pergunta, Mari. O consórcio tem três formas de você ser contemplado. Através do sorteio, lance fixo e o lance livre. Cada um com a sua particularidade. Mas, lá na concessionária, temos consultores experientes para aconselhar o cliente em sua decisão. E fica tranquilo. Todos os meses são mais de 90 clientes contemplados. E é coisa demais, pessoal. Bom, gente. Então, não perca tempo. Corre lá pra Honda Moto 3. Aproveita. O telefone tá aqui embaixo da sua tela. Liga lá no 3509-1600. Dogair vai estar por lá. E toda a equipe também pra te atender. Rude.